Música E hoje o programa Bárbara Caram veio conhecer um pouquinho mais sobre a Massa Douro, uma empresa aqui de São José do Rio Preto que faz massas artesanais e os molhos também. Eu vou bater um papo com a Lígia, ela que é a proprietária aqui da Massa Douro. Lígia, recentemente vocês reinauguraram a loja, deram outra roupagem, há mais de quatro anos vocês estão aqui no mesmo ponto, na Rua Alpenita. Agora conta um pouquinho dessa história de vocês com as massas artesanais, com os molhos, que faz tanto sucesso aqui na nossa cidade. Nós começamos com a união das três amigas, a gente queria empreender e nós vimos um nicho muito bom, que era trabalhar com produto artesanal, sem conservante, que deixava as coisas com um gosto mais de massa afetiva mesmo, com lembrança de casa de avó, com as famílias italianas, como eles produziam e trabalhavam todos juntos. Aí nós trouxemos a Massa Douro para a Rua Alpenita, ficamos aqui durante um tempo trabalhando atacado e varejo num ponto só, com o crescimento do atacado, nós separamos e trouxemos a loja e reformamos para ter um espaço mais agradável para os nossos clientes. Nós temos alguns tipos de torta que servem também como uma refeição, ou pode ser alguma coisa servida num café da tarde. Temos elas em formatos pequenos, que podem ser servidas como entrada, num jantar. De entrada nós temos algumas opções, que são fabricação própria e também temos alguns produtos que nós vendemos dos produtores da região, que é essa casquinha maravilhosa, que você pode colocar um recheio, uma geleia, um patezinho para servir, e os palitinhos de queijo, que tem uma saída muito boa também. Ligia, aqui a gente tem as partes dos molhos também, o molho peço, tem o molho vermelho, tem a camponata também, são várias entradas que vocês têm aqui. Molhos fresquinhos, nós temos também o vermelho e o molho branco congelados, são muito práticos para usar, não levam conservantes, o molho de tomate é de tomate mesmo. Um dos produtos que nós mais vendemos é o nhoque de batata, que é feito com batata mesmo, sem fécula, amassadinho à mão, até o corte é irregular, porque nós cortamos também à mão e é uma massa deliciosa. Temos a opção em batata doce, mandioca e os dois de mandioca recheado. Nós trabalhamos com conquilha, canelone, rondele, o capelete, que é uma massa muito procurada, porque é dobradinha à mão também, nós temos também o talharinho, o espaguete, que são massas já vendidas frescas, elas são embaladas assim, sem estar congeladas, você corta o saquinho e já está pronto para o uso. Quantos dias que elas duram, né? Porque a gente pode comprar, mas quantos dias elas duram na casa da pessoa? As massas frescas que estão só refrigeradas, elas duram sete dias nas geladeiras, mas pode ser congeladas por 120 dias. A gente tem uma opção que é muito importante lembrar, que são as massas que são embaladas para micro-ondas, elas têm uma facilidade enorme de uso, estão prontinhas, como a lasanha, os escondidinhos de bacalhau, carne seca, de frango, é muito prático. Eu acho que com a vida corrida hoje as pessoas querem praticidade, né? Isso é muito prático, a pessoa já deixa congelado, já põe no micro-ondas, o dia que for querer usar ela tira um pouquinho antes e está pronto para comer, né? É rapidinho, facinho de fazer, tanto que a gente tem as clientes mais novinhas, recém-casadas, os estudantes, e eles aproveitam a praticidade. Nós também trabalhamos com um pãozinho de queijo, que é um produto fácil de usar, pode colocar na airfryer. É um produto que tem uma saída muito legal, principalmente para um café da tarde ou até para você fazer de manhã. Tem o caseirinho, que você pode assar, deixar a massa crescer, perfuma a casa toda. Algumas opções de salgados, nós temos mini pizzas, esfirras, frango, carne, quatro queijos. E essas são fabricações próprias aqui de vocês, né? Fabricação própria. E o da gente tapioca, que tem uma venda muito legal, que é um produto maravilhoso para servir com entrada, com a nossa perfeita geleia de pimenta. Meu bate-papo agora é com a Adriana, ela é que é do Mimos Dren, ela faz os doces personalizados. Gente, quando o assunto é doce, acho que todo mundo se delicia, se maravilha e nas festas, com certeza, é uma das coisas mais pedidas. Adriana, conta um pouquinho para a gente de como que surgiu a Mimos Dren. Foi em 2017, quando eu tive meu menino, aí eu optei por não voltar a trabalhar fora e comecei com as lembrancinhas. Era sabonetinho, aromatizantes e depois vem os doces. E hoje é minha paixão, né? Não largo mais, já faz quase cinco anos que a gente está aí nesse ramo e é uma coisa que eu amo fazer, né? Conta um pouquinho para a gente de quais são os tipos de doces personalizados que hoje você está fazendo no mercado para os seus clientes. Sim, a parte dos personagens, a gente tem os pirulitos, pães de mel, trufas, os donuts que vêm na pandemia, que agora toda festa tem. Virou moda também. Olha, virou, está super em alta, toda festinha ele está presente. A gente faz os doces tradicionais também, que são o brigadeiro, o beijinho, os ninhos com tela, então toda a parte dos docinhos tradicionais a gente faz também. Vocês fazem então os tradicionais e tem os personalizados, como a gente fez no Chá Revelação, que você faz já de acordo com o tema da festa, com essa temática. Isso, a gente faz em qualquer tema, a gente trabalha com a pasta de leite ninho, é artesanal, a gente que produz e todos os temas a gente desenvolve. E são vários sabores também que você coloca dentro desses docinhos personalizados. Sim, sim. Os de leite ninho tem os modelados que é só de leite ninho e tem os trufados, que aí vai recheio de brigadeiro, de ninho, de óleo, aí tem várias opções. Quais são os carros-chefes hoje da Mimusdre? Os pães de mel, pirulito, os donuts, que tá super em alta, e os modelados de leite ninho, é o que mais sai. Os mini donuts, foi você, foi a primeira aqui em Rio Preto que começou com essa ideia pra levar pras festas também, né? Um tamanho de festa, sim, que é o nosso tamanho de 6 centímetros, tamanho padrão de festa. A gente que trouxe pra casa, eles foram desenvolvidos na pandemia, aí ficou e a gente acrescentou no cardápio. E agora com as festas voltando a todo vapor, isso agora tá aderindo mais ainda, né? Sim, sim. Todo final de semana a gente tem ele. Durante a semana, no final de semana, ele tá sempre presente. Vamos fazer um convite, então, pras pessoas conhecerem um pouquinho mais da Mimusdre. Sim, a gente tem a página no Facebook, no Instagram e o WhatsApp. A nossa página é Mimusdre. Pra quem é da região de Rio Preto, sabe que o nosso clima é muito quente e favorável pra bebida mais pedida, que com certeza é o chope. E hoje nós viemos aqui até o Chope Kramer, eu vou bater um papo com o Wilson, ele vai contar um pouquinho sobre a história desse Chope Kramer aqui na nossa cidade. Uma história já de muitos anos, uma história de sucesso, né Wilson? Com certeza. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto já, Bárbara, há 11 anos. Quando eu vim pra Rio Preto, eu queria trazer um produto de qualidade. É como a gente havia conversado no começo, existem muitas situações que hoje, na realidade, não são a verdade do que é a bebida chope. O chope é uma bebida refrescante, é uma bebida natural, é uma bebida que não é pasteurizada. Você pasteurizou, não é mais chope, é cerveja. Então esse é o processo da diferença do chope pra cerveja. Então quando você vai tomar um chope, você quer tomar uma coisa refrescante. Por que isso te remete a tempos que você tomava um chope, era gostoso, era glamour? Então essa é a realidade, você tomar um chope em natura. Então você pegar uma cerveja, então eu vou lá e tomo uma original, uma cerveja de primeira linha, uma artesanal mesmo da Kramer, que foi pasteurizada, mas você tá tomando cerveja. Mas é diferente. Totalmente diferente. O chope, eu sempre brinco com o pessoal, que você pode tomar 10 litros de chope num dia, você vai ficar bêbado, né? Vai dar risada, vai virar olho, mas no outro dia você levanta zero, com vontade de beber de novo. Então é isso que eu falo. Chope artesanal, chope de verdade, feito com qualidade, com produtos de excelência, não tem como errar. Kramer é a realidade do chope. Wilson, vamos falar um pouquinho pro nosso público de quais são os tipos de chope que você tem aqui, hoje no Kramer em São José do Rio Preto. Na realidade, pro nosso clima, tá? O que predomina mesmo é o Pilsen. O Pilsen é um chope refrescante, um chope leve, um chope que ele te traz prazer pra você tomar, né? Agora você pega, por exemplo, eu também tenho o chope puro malte, já é um chope mais pesado, um chope que você não... Não é pra você, como eu sei o que... É um tipo de público também. Exatamente, é pra degustar, né? Não é um produto que é pra você... Um churrasco que você vai ficar o dia inteiro, uma festa, um aniversário. Exatamente, churrasco o dia inteiro é o Pilsen. Então, mas nós da Kramer temos o Pilsen, temos o puro malte, temos o vitibir, que é de trigo, né? Com a adição de cítricos, casca de laranja, são frutas cítricas, maracujá, que dá um gosto diferenciado. Nós temos o Dunkel, que é o puro malte torrado, nós temos o Weiss, que é trigo, só trigo. Nós temos o Stout, nós temos o Red Alli. São produtos que é pra um público diferenciado, um público que não vai tomar pra refrescar, é pra degustar mesmo. Uma degustação de um chope diferenciado. Vinho de boa qualidade, você também tem o chope de boa qualidade, tá? Então, nós temos toda essa linha. E, além de tudo, o chope hoje, o Pilsen, que é o mais difundido, o Pilsen escuro, o black, o chope de vinho, tá? Nós temos ele no Grauler, que é de um litro. Então, nós temos a geladeira ali de um litro. Às vezes a pessoa vai fazer... Tá com vontade de tomar um chope? Só um casal, às vezes. Isso, pega uma, duas garrafinhas e tem a vantagem de você poder levar um Pilsen, tá? E levar um de vinho, levar um escuro, um black, que eu vou te falar até, nós estávamos conversando agora há pouco a respeito do escuro e do black, que eu vou mensurar pra você qual a diferença de um pro outro, né? Então, nós temos no Grauler. E no Barril, toda essa linha, nós temos no Barril também, tá? Então, todos os chopes são artesanais, tá? Eles ficam em câmara fria e, como eu havia dito a vocês, 14 dias de validade. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de vocês. São 14 dias apenas de validade, que a gente vê os concorrentes, eles têm uma longa durabilidade, que é isso que dá essa diferença, né? Pasteurizou. Então, na verdade, não que seja produto, ninguém aqui está falando mal de nenhum produto. Só que você tomar um produto de excelência, que não foi pasteurizado e um pasteurizado, tem diferença, né? Eu falo do leite, do leite in natura e do leite de caixinha, por exemplo, né? Sim. Cada cerveja dessa, ela tem uma harmonização. Você pega uma Golden, por exemplo, e uma Vaz, elas são cervejas pra você degustar com queijo, com carnes branca, com peixe, né? Aí você tem a Dunker, que é uma cerveja escura mais forte, você vai tomar e comer uma carne vermelha, um carneiro, entendeu? Então, assim, são cervejas que remetem você a ter um conhecimento pra tomar, pra você aproveitar melhor a qualidade dela, né? Porque no dia que eu fiz um teste, por exemplo, de uma Golden, né? Eu tomei a Golden, o mestre cervejeiro, que é o João Leite, que ele nem é mestre cervejeiro, ele é Braum Mastering Shopping, né? Quando ele me deu, eu tomei e falei, não, muito boa, mas me diferenciou muito. Ele falou, tá bom, esquece ela, deu um tempinho. Aí ele veio com um queijinho brie, com um mel, com umas amêndoas raradas. Totalmente diferente o sabor. Totalmente diferente. A hora que eu comi aquele queijo e eu tomei a cerveja, falei, ah, é outra cerveja, né? Harmonizou completamente. Harmonizou. Então, a cerveja nós também temos. E os graulers e o barril. Pius, e para a pessoa que ela quer fazer uma festa de aniversário, um evento, quanto tempo antes ela tem que entrar em contato com vocês para estar pegando aqui o shopping? Na realidade, a nossa estrutura, a gente está muito bem estruturado aqui em Rio Preto, há 11 anos a gente tem equipamento em abundância, né? Para atender o consumo. Normalmente, em épocas comemorativas, final de ano esquece, tem que pegar dois meses antes, né? Natal, ano novo, mas em festas, dia das mães, dia dos pais, carnaval, pelo menos um mês antes, né? Para você ter 100% de garantia do produto, tá? E em épocas normais, normalmente nós temos, normalmente nós temos. Porque a quantidade de equipamento que nós temos para atender, a gente está... A demanda é grande aqui em Rio Preto. É grande, mas nós temos equipamento para atender. Uma festa de 10, 20, 30, 50 mil pessoas, nós estamos aptos a atender. Wilson, vamos fazer um convite então para as pessoas virem até aqui o Shopping Kramer, conhecer um pouquinho mais da história e de todos os produtos que vocês têm. É só comparecer aqui na Avenida dos Estudantes, 2925, nós estamos aqui próximo ao aeroporto, em frente ao Nilago, em frente ao Lubrificante São José. Nosso telefone é 17-3305-9010-9011 e o celular e o WhatsApp 17-974-00-1301. Venham até a Kramer que vocês vão se surpreender e tomar um Shopping de origem. Venha aqui degustar com a gente que vocês não vão se arrepender. É um produto de excelência. E hoje o programa Bárbara Cara vai fazer um bate-papo com a Iesa Baracate, ela que é responsável por essas delícias que são, gente, essas pipoquinhas gourmets. Iesa, conta um pouquinho para a gente como que começou essa história sua com essas delícias aqui das pipocas gourmets. Começou através de uma paixão pela culinária. Eu sou formada em gestão financeira e eu trabalhava na época, mas aí eu quis fazer para minha sobrinha algo diferente e achei as pipocas gourmets. Uma ideia bem legal, diferente, com sabores, que vem trazendo uma inovação. Hoje nós trabalhamos com mais de 19 sabores, então eu me apaixonei. E veio daí eu procurar mais saber sobre as técnicas, sobre o produto mesmo para trazer para o mercado uma inovação de sabores. Então são 19 sabores que você traz para o mercado. E como que funciona o cliente querendo ter essa pipoca gourmets na sua festa? Você leva, você tem um carrinho. Como que é essa logística toda, Iesda? Tem o carrinho que a gente fica servindo durante o período da festa inteiro. E tem também as lembrancinhas. Então a pipoca, ela entra em todos os eventos de várias formas. Vamos falar um pouquinho dessas que você trouxe aqui para a gente mostrar para o nosso público também. Quais são os sabores dessas aqui, Iesda? Essa aqui é a de Nutella com leite ninho. Caramelo flor de sal com nozes. E a tradicional leite ninho. Essas aqui são as carro-chefes, são as que mais saem? Isso. Você fala assim para o seu público? É, as que mais saem. As pessoas gostam bastante da Nutella, do leite ninho. Então apesar de nós termos bastantes sabores, o tradicional mesmo é o que reina. E quanto tempo antes de uma festa a pessoa tem que já entrar em contato com você para fazer esse orçamento para levar até esse evento? A gente pede uns 20 dias, até por questão de agenda, né? E produção. Então para preparar se for personalizado. Então eu tenho as pessoas que trabalham comigo na parte de personalizado. Porque eu gosto de levar na festa o cone personalizado, quando é o carrinho. Todo com o tema da festa. Então uns 20 dias eu peço no mínimo para a pessoa estar entrando em contato. Obrigada, Iesda. Vamos fazer um convite então para as pessoas que ainda não conhecem a sua página. Não conhecem essas delícias, gente, que são essas pipocas gourmets. Para conhecerem um pouquinho mais. Entre na nossa página, Iesda, pipocas gourmet. Lá vocês vão ter várias opções de sabores. Para você ter no seu evento, tanto aniversário, casamento, xabar, todos os tipos de evento. A Tarrafa Empreendimento sempre busca parceiros de excelência e qualidade. E hoje aqui no Monte Helena, é claro, não precisou faltar isso. Sem dúvida. Essa é uma base nossa da Tarrafa. A gente investe muito nisso. E a gente sabe que as pessoas compram muito isso também. Então isso faz parte dos nossos projetos. E em especial do Monte Helena Baitarraf, que é um case em Rio Preto e na região toda. Vamos falar então um pouquinho desses parceiros que vocês têm hoje aqui no Monte Helena. Tanto na parte de arquitetura, quanto na parte de design. E que foram fundamentais para ter esse projeto maravilhoso que hoje a gente está vendo aqui. Olha, a arquitetura desse projeto foi desenvolvida pelo escritório de São Paulo. Chama Conisberg Vanuc. É um escritório premiado mundialmente. Quem fez o projeto de decoração aqui foi uma arquiteta local muito famosa. Que é a Solange Calho. E o paisagismo, que é um charme do Monte Helena, é do Luciano Piaschi. Vamos falar então um pouquinho dessa história da Tarrafa Empreendimentos. São mais de quatro décadas do mercado. Você acha que esse é um marco para vocês na vida da Tarrafa Empreendimentos? Esse empreendimento de alto pradão aqui na nossa cidade? Olha, esse não é um empreendimento que vai marcar só a Tarrafa. Esse é um empreendimento que vai marcar toda a Rio Preto, a história da cidade. O que é um empreendimento único, com uma arquitetura única e numa localização também única. Fica em uma das principais esquinas, uma das mais movimentadas da nova região de Rio Preto, da zona sul. Então, igual ao Monte Helena, nunca mais. E a gente vê que é um novo conceito de moradia, né? Acho que os novos moradores que estão aqui hoje reunidos nessa confraternização de entrega da chave, eles vêm de um outro conceito, que era de morar em grandes casas, em condomínios aqui em São José do Rio Preto. E aí os filhos vão se casando, eles estão sozinhos na casa e tem esse novo apartamento de alto padrão que vocês estão entregando para a nossa cidade. Esse, sem dúvida, foi um público-alvo nosso. As pessoas moravam em casas de mil, dois mil, três e um metros quadrados, de área construída. Só o casal, os filhos todos morando fora já. Mas a gente não atingiu só esse público, não. A gente pegou muita gente jovem, com espírito jovem, que gosta de ter uma vida dinâmica, que gosta de viajar e ter uma praticidade de morar em um condomínio como o Monte Helena. O Monte Helena tem tudo e mais um pouco que todos esses moradores que estão aqui adquirindo vai ter, né? Sem dúvida. O Monte Helena é recheado de surpresas. E só quem tem, só quem convive aqui vai entender do que eu estou falando. Bom, ao meu lado, Marcelo Junqueira, ele que é o diretor executivo aqui da Tarrafa Empreendimentos. Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse empreendimento do Monte Helena. O primeiro empreendimento de alto padrão que vocês estão entregando aqui para São José do Rio Preto. Eu acho que vai ser um marco também, né? Para todo o grupo da Tarrafa. É, com certeza. Esse empreendimento é um empreendimento que quando foi lançado, ele teve aí uma mudança no comportamento, né? O alto padrão, até então, vertical, não tinha muito lançamento. E quando a gente lançou, a gente teve um sucesso e tal. Então, chegamos agora na entrega, totalmente vendido, já faz algum tempo. Então, a gente vê, vislumbra que Rio Preto está retomando essa verticalização de apartamentos de alto padrão, né? Então, é algo que a gente tem aí mais projetos que a gente vislumbra pela frente. Queremos fazer bastante coisa. E a gente tem aí um, cada vez mais, a questão de inovação, de fachadas. É um marco nosso, é um diferencial nosso da Tarrafa. A gente vê que a Tarrafa está sempre inovando, sempre trazendo coisa nova para o mercado. Mas os empreendimentos da Tarrafa não são apenas de alto padrão, como a gente está vendo hoje em Montelena. Vocês têm diversos empreendimentos, tanto aqui em São José do Rio Preto, como na nossa região, que também entregam excelência de qualidade, mas com outros tipos de padrões também, né, Marcelo? Sim, a gente tem aí um padrão, a gente faz os variados padrões, né? Então, a gente tem o alto padrão, a gente faz o médio, o padrão e até o segmento econômico que a gente também atua. Mas, assim, hoje a Tarrafa quer cada vez mais no médio e alto padrão, que é o que a gente está focando e sempre buscando essa diferenciação de produto, né? Existe aí na Tarrafa uma inquietude, vamos dizer, no sentido de trazer coisa nova, de arquitetura, de inovação. Então, é um DNA nosso da empresa. Eu acho que é o que o morador hoje desse Montelena está adquirindo, é isso, é inovação, modernidade. O que vocês trouxeram no lançamento é o que vocês estão entregando hoje com a chave na mão. É, com certeza, porque a gente está aí nesse momento de hoje que dá festivo de entrega, você começa a ver os detalhes, né, você pode ver os detalhes, são realmente coisas que a gente trouxe, trouxe com bastante esmero, com cuidado, com carinho, que a gente colocou para ser um marco, né? Nós até estamos, né, nos inscrevemos agora com o Montelena no Prêmio Master, vamos ver se a gente ganha o Prêmio Master. Sem dúvida! Um dos momentos mais especiais na vida da mulher, com certeza, é a gestação. E a mulher quer se sentir mais bonita, mais elegante. E hoje nós viemos aqui na MomStore, uma das lojas mais bonitas de São José do Rio Preto, quando o assunto é a moda gestante. E a Veronice Leila, minha amiga, parceira, vai bater um papo comigo e vai falar um pouquinho dessa história de tantos anos com a moda gestante, né? Isso, Bárbara. Já faz mais de 20 anos que eu trabalho com gestante. E fiquei muito feliz quando soube da sua gravidez. Obrigada! Para poder estar você vestindo as roupas da minha loja, eu fiquei muito feliz. Eu trabalho com gestante há mais de 20 anos, né? E a moda gestante mudou muito hoje, né, Bárbara? Porque hoje, olha, as mulheres precisam de roupas para o trabalho, para sair e tudo, né? E tem que ser uma roupa moderna, confortável, né? Então eu trabalho com a Emma Fiorese aqui na loja, a gente tem parceria há muitos anos. E a gente tem a tendência das roupas que está usando hoje, que as mamães têm que estar com uma roupa moderna, confortável, para esse momento tão especial que é a gravidez, né? E agora você está vivendo esse momento também. Com certeza! Como você mesmo falou, a mulher, ela vai mudando ano após ano. Ela quer se sentir bonita, moderna e elegante na gestação também. A gente vê aqui que aqui você tem roupa para todos os estilos de grávidas também, né? Sim, para todos os estilos. Eu também tenho para a maternidade, porque hoje a gente se preocupa muito também com o pós-parto, para ter uma roupa confortável, para estar facilitando a namamentação também. A gente tem os sutiãs, calcinha para a mamãe estar usando. Tem os pijamas, camisola para a mamãe estar indo para a maternidade também. Então a loja é completa para a mamãe estar saindo daqui com tudo que ela precisa durante a gravidez e no pós-parto também. E você tem a roupa do dia-a-dia para aquela grávida que vai trabalhar, que vai ficar em casa e também tem esse modelinho que eu estou usando aqui, que é um vestido mais de festa também, né? Que você encontra aqui na Mami Store. Sim, sim. Aqui a gente tem para o dia-a-dia e tem também para a mamãe estar indo em um casamento, uma festa. As mamães também hoje procuram bastante para o chá revelação também. Então a gente tem aqui na loja também, para as mamães estar aqui na loja achando esse estilo de roupa para esse momento também. A gente vê que nas lojas convencionais a gente não acha esses modelos já adaptados para as grávidas, já tem também para a amamentação, que é um ponto já crucial depois que ela tem o nenê. Ela quer também uma roupa que seja fácil para ela amamentar o seu filho e aqui a gente encontra isso, né, Veronice? Sim, tanto nos vestidos, nas batas, entendeu? Elas têm a modelagem que você vai estar usando no pós-parto também. E as calças também de gestante que nós temos, elas são bem confortáveis, que naquela fase que você está amamentando, tudo, ela também você consegue estar usando as calças também nesse primeiro momento também. São bem flexíveis, né? Porque eu acho que a mulher, a gente percebe, eu falo por mim, que a gente não quer nada apertado, nada ficar muito agarrado no corpo, né? Não, a mamãe quer todo o conforto nesse momento. E isso é muito importante durante a gravidez, né? Principalmente com o nosso clima que é quente, né? Então a mamãe tem que ter uma roupa bem confortável para estar usando. Veronice, aqui a gente tem algumas pecinhas também para os bebês, né? Sim, porque eu comecei lá no início com os bebês e as mamães, né? Então eu tenho um certo carinho, uma certa tendência para os bebês também. Eu adoro, eu amo as mamães, tá acompanhando o que vem comigo há tanto tempo, né? Depois o bebê nasce, né? Então esse momento é muito gratificante para mim. Já compra então a roupa da mamãe e já leva o presentinho do bebê. Vem para o bebê também, que as vovós adoram presentear os netinhos que vai vir, né? Exatamente. Veronice, vamos fazer um convite então para as gravidinhas, para conhecerem aqui e para se sentirem mais bonitas e elegantes aqui na Mami Store. Sim, mamães, venham aqui na Mami Store. A loja está aqui na Brigadeiro Faria Lima, é de fácil acesso, tem estacionamento, tudo. É um ambiente aconchegante para a mamãe estar vindo aqui com a maior tranquilidade nesse momento da gravidez e venham, mamãe, na Mami Store. Mami Store. Tchau, tchau.